Enchanté. Rapaz invisível. Também do planeta Terra. Uau. Você deixa outras coisas invisíveis também? Sim. Então, na real, não. Mas eu ainda tô tentando aprender. Rapaz invisível? Em carne e osso. A Eteri achou a Trípse antes do ataque. Eu consegui ficar invisível e fugir. E nós três estamos escondidos desde então. E suas roupas estão... No corpo? Eu tô vestido. Eu fico todo invisível agora. Viu? Eu disse, eu disse que ia conseguir. Por que não, dama dupla? A literação fica legal.